O dado foi levantado em Curitiba pelo diretor-geral do Hospital Universitário Cajuru, doutor Juliano Gasparetto. Ele participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná e debateu o Maio Amarelo, formas e meios para redução dos acidentes de trânsito no Estado. O doutor tratou justamente dos custos da violência no trânsito para o SUS. De acordo com os registros do hospital, anualmente são atendidas cerca de 5 mil pessoas vítimas de acidente de trânsito, ao custo de R$ 10 milhões por ano. Responsáveis por 57% do total de internações em acidentes de trânsito, os ciclistas e motociclistas são também as vítimas em dois terços dos casos mais graves que chegam ao hospital. Para Gasparetto, o crescimento da frota de motocicletas, o uso mais frequente das bicicletas e até mesmo algumas questões de física explicam o porquê desses altos índices. Diante de uma crise econômica, é mais barato andar de moto, comprar uma moto, até mesmo, do que andar de ônibus. Então, mais pessoas trabalham com motos também. Outro ponto é que mais pessoas estão utilizando as bicicletas para se locomover. Mas, por que é grave o acidente em duas rodas? Porque toda a força do trauma é transmitida para a pessoa. Na prática, o motociclista e o ciclista é o para-choque do veículo. Outro ponto é que mais pessoas estão utilizando as bicicletas para a pessoa. Outro ponto é que mais pessoas estão utilizando as bicicletas para a pessoa.